Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês 10 objetos simples que podem transformar o seu quarto. Já ficou curioso por aí? Então curte o vídeo aqui embaixo e vem aqui acompanhar. Você já pensou que uma simples almofada pode dar aquele toque final na sua cama? A sua cama pode estar arrumadinha ali com uma colcha ou o próprio edredom mesmo, que já tem uma textura ou uma cor. Os travesseiros, mas aquela composição de almofadinhas em cima faz o tchã do negócio. Então você pode fazer uma composição de almofadas coloridas, neutras, com textura ou não, podem ser lisas ou um trabalhado de crochê, uma coisa bonita que você mesmo pode fazer. Dá uma caprichada nas almofadas por aí que elas vão deixar a sua cama muito mais bonita. O espelho também é um objeto que pode dar o ar da graça aí no seu quarto. É claro que é muito comum a gente ter espelho ali em cima da penteadeira ou um espelho no chão, que é o básico pra gente se olhar, se maquiar, se arrumar, pentear o cabelo ou até mesmo ter no banheiro, né? Mas o espelho pode fazer parte da decoração do seu quarto. Esse espelho que tá aí apoiado no chão, ele pode ter um desenho legal ao redor ou um material diferente, não um simples espelho. E ele pode ser posicionado de forma que vai colaborar pra decoração do seu quarto. Se o seu quarto for pequeno, a posição desse espelho de forma que reflita a parede atrás vai fazer com que crie a impressão que esse quarto é um pouco mais profundo, um pouco maior. É claro que é tudo uma impressão, mas pode sim trazer essa sensação de ambiente mais amplo. Os cestos também são muito legais pra trazer aquela textura pro seu quarto. Às vezes o que o quarto precisa é aconchego, é aquela coisinha gostosa. E você consegue trazer isso através das texturas, através dos têxteis. Então, ali no cesto, você pode trazer essa textura. Uma textura de vime, de palha, de bambu. E esse cesto pode estar posicionado aí do ladinho da sua cama, com mantas dentro. Pode estar do lado de uma penteadeira. Pode servir como um cesto de papéis ou como um cesto organizador. Enfim, depende da necessidade que você tem aí no seu quarto, mas com certeza dá pra inserir um cesto. Os banquinhos também são muito versáteis na hora de decorar o quarto. Eles podem servir pra milhares de coisas, até como mesinha lateral. E eu não tô inventando isso não. Tenho certeza que você já viu alguma imagem de um banquinho todo velho ou repaginado como mesinha lateral. E é isso mesmo. Você pode repaginar um banquinho que tá já gasto aí na sua casa. Aqueles banquinhos mesmo, redondos, com um pezinho assim de madeira, que às vezes já tá lá num cantinho da casa, nem sendo usado mais. E você tá aí, precisando de uma mesinha lateral. Pega ele, dá uma pintada, uma reformada, coloca ali do lado, já coloca uma luminária, um abajur. Já dá outra cara e deixa o seu quarto muito mais legal, muito mais gostoso de frequentar. Você já pensou em dar uma cara nova pra uma parede que tá branquinha, sem graça aí no seu quarto? E já pensou também em adquirir uma nova habilidade aí, o macramê? Tem muita gente trabalhando com o macramê, fazendo coisas lindíssimas, desde painel pra parede até luminária. Então a criatividade é imensa. Você mesmo pode criar seus próprios objetos, aprender os pontos, ou então, é claro, comprar alguma coisa pronta. Um painel pra parede ou uma luminária de macramê. Tem essa textura também natural e traz esse aconchego pro quarto. É uma ideia super legal, combina com vários estilos de decoração. Eu tenho certeza que você vai adorar ter um item desse por aí. Outro objeto, item, acessório, que não é pensado pra usar como decoração no quarto é um chapéu. Sabe aqueles chapéus de palha que você encontra, às vezes, até no 1,99 ou em lojas? Agora, em época de festa junina mesmo, tem pra tudo quanto é canto. E é esse mesmo que você pode fazer uma composição linda na parede. Pode comprar de diferentes modelos, tamanhos. Eu falo comprar, mas você pode já ter esses chapéus por aí na sua casa mesmo. Então, você pode pegar ali um chapéu antigo do seu vô, do seu tio, da sua avó, enfim, e até ter essa memória junto com essa composição. Faz isso aí, cria uma composição de chapéu na parede, eu tenho certeza que vai ficar lindo. Essa dica já é vista, mas você pode trazer ela de uma nova forma, que são as telas aramadas. Aquelas telas que já são famosas e antigas por fazer parte de escritório com fotos. Mas, ela pode ganhar uma nova versão aí no seu quarto e servir, quem sabe, pra pendurar joias, pra colocar peças de roupas. Você pode criar alguma coisa diferente aí no seu quarto. É claro que atenda a sua necessidade, eu tô só aqui jogando ideias. Mas, o legal da tela aramada é que tem de diversos tamanhos e você pode juntar elas também e criar um grande painel na sua parede. Eu já vi até alguns quartos que tem uma parede por inteira forrada dessas telas aramadas. É legal porque dá a possibilidade de você pendurar diversas coisas e criar um painel bem diferente por aí. E eu falei antes dos têxteis e agora a manta. A manta é uma das coisas que faz parte aí dos têxteis. Quando eu falo têxteis, são os tecidos aí desse ambiente, né? Cortina, tapete. Dessa vez, eu não vou trazer a cortina e o tapete, mas eu tô trazendo aí a manta, a almofada. E a manta é um elemento muito legal, que ela pode ser usada tanto na cama, ali dobradinha, como peseira ou uma meia cama, como também num cesto, como eu falei antes, ou apoiada numa poltrona que você tenha por aí. Quem sabe de um ladinho, num banco mesmo, você pode deixar jogadinha, assim. Só a textura dela e a estampa já traz esse ar diferente pro quarto. Às vezes, você me ouvindo falar, você pode pensar na... Tá bom, uma almofada e uma manta jogada ali vai fazer alguma coisa. Que nada a ver. Vai, vai por mim. Incrementa aí, coloca uma almofada. Claro, tudo isso tem que conversar com o estilo do seu quarto e com aquilo que você gosta também. E a partir do momento que tem essas cores e essas texturas conversando entre si, vai fazer sentido. Vai por mim. Então, essa manta pode fazer parte aí da decoração do seu quarto também. Os famosos livros, aqueles mesmo que você lê e que você tem por aí, que fazem parte já da sua estante, eles podem fazer parte da sua decoração. Além do lugar óbvio, que é a estante onde ele tá guardado, ele pode sair dali e criar outros volumes no seu quarto, outros elementos. Fazer parte de outros lugares aí do seu ambiente. Ele pode ser colocado no chão, criando pilhas, montes, onde pode até formar uma mesinha. Algumas mesas laterais são feitas de livros. Livros empilhados que formam uma mesa lateral. É claro que não podem ser livros que você usa com uma certa frequência, mas eles são livros que você já leu, releu, tá até pensando em doar, mas ele pode servir pra alguma coisa aí no seu quarto. Então você pode criar uma mesinha lateral feita de livros. Ou não, pode usar só eles mesmo em cima do banquinho que eu dei a dica pra você, pra criar uma alturinha ali, colocar um abajur em cima. Os seus livros podem fazer parte da decoração aí no seu quarto, em diversos lugares, não só na estante. Então, presta atenção neles. E por último, as velas, que tem diversas formas, cores, sabores, e diversas formas de usar elas também. Além de elas, por si só, terem diferentes formatos, você pode colocar elas dentro de candelabros, em cima de castiçais, colocar elas sozinha mesmo, ou em cima de um outro tipo de suporte. Enfim, várias possibilidades que você tem pra usar as velas. Agora, as velas estão super em alta e tem diversos modelos e cores super bonitos, assim, que combinam com vários estilos de decoração. E fica muito bonito na decoração mesmo. Então, às vezes, é um elemento que falta pra você colocar em cima de uma mesinha lateral, ou em cima da penteadeira. Dá uma olhada aí com carinho nas velas, e eu tenho certeza que ela vai criar um elemento a mais aí na sua decoração. E é isso, gente. Esses foram os 10 objetos. Eu espero que vocês tenham gostado. Preste atenção em cada um deles aí, pra você, quem sabe, adicionar aí no seu quarto, uma coisa aqui, outra coisa ali. E aos pouquinhos, esse seu ambiente vai ficando do jeitinho que você quer, e trazendo aquele aconchego, aquela coisa gostosa que a gente tanto busca. Um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!